Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu só vim avisar, galera, que hoje é o último dia pra você tá ganhando esse item, né? Hoje, dia 18, vai tá saindo fora da loja, tá bom? No caso, você só tem hoje, dia 18, né? Aí quando for pra dia 19, provavelmente ele já vai estar fora de venda, né? Esse é um item, galera, de um evento, né? Que foi há um mês atrás e ele ainda tava sendo vendido na loja. Só que eu recebi um aviso, né, galera, aí no blog do Roblox, que esse era o último dia pra você tá coletando esse item Se você ainda não coletou, beleza? Então eu vou tá deixando o link na descrição desse vídeo Fala pros seus amigos aí, galera, pra ver se os amigos não ganhou, pra falar pra ele estar pegando um item Porque hoje é o último dia pra você tá ganhando esse item totalmente grátis, beleza? Vou deixar o link na descrição e se você gostou do vídeo, galera, e quiser ajudar, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, né, galera? Pro YouTube recomendar os vídeos e cada vez mais o canal tá crescendo aí, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que eu tenha te ajudado fazendo esse vídeo de aviso aqui, né? De último dia pra você tá coletando o item, então aproveita aí, tá, galera? Então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, nós vemos então no próximo vídeo.